AOMI, antiga ordem mundial, iluminati, Helec Gimel, parte 3, ou Helec Cilici, terceira parte, ou ainda, Helec Cilici, capítulo 3, terceira parte, ou terceiro capítulo, Cilici, terceiro, ou terça parte, de antemão sejam todos otimamente bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs em Arrúxua, Arrimver Haverotti bem Arrúxua, irmãos e irmãs em Arrúxua, postem os seus comentários, deixem o seu like, e sobretudo inscrevam-se em o nosso canal oficial, aqui em Youtube. AOMI, antiga ordem mundial, iluminati, Perek Cilici, terceira parte, Baru Asen, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Bom dia, como sempre, sejam todos otimamente bem-vindos, me sampa em Arrúxua mesmo, postem os seus comentários, e deixem o seu like, aqui em o nosso canal oficial em Youtube, repito e tenho dito, AOMI, antiga ordem mundial, iluminati, Áudio, vídeo, senhor, áudio, vídeo, estudo, áudio, vídeo, lição, Então, na parte 2, nós observamos que o Clube Bilderberg, das 13 famílias, foi criado ou fundado há 68 anos apenas atrás, portanto, há apenas 68 anos atrás, em 1954, está certo? Mas, porém, contudo, todavia e não obstante, esta sociedade secreta, ou esta sociedade secreta, foi fundada, ou criada, logo após a fundação do mundo, a fundação mundial, com a queda de Assetam, depois com a queda do homem e da mulher, Isveissa Began-Eden, a queda do homem e da mulher, em Jardim do Éden, ou em paraíso ainda, no paraíso, depois teve o primeiro homicídio, não é? De Caim, não é? É, Verhavel, não é? Caim e Abel, o seu arri, Ravel, ou o seu irmão Abel, não é? Tá? E ele tinha ideias completamente diferentes, não é? Dos seus pais, não é? Do Adam e da Rava, já surgindo ali o iluminismo, pois o mesmo resolveu adorar o sol, ao invés do Criador do mesmo, Baruacel, Baruabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos seguir, tá certo? Hoje, nesse terceiro capítulo, ou terceira parte, nós vamos entender a coisa iluminati, né? Dos iluminati, né? Que foi fundado em mil setecentos e setenta e seis, um sete, sete e meia, há duzentos e quarenta e seis anos, portanto, não é? É, oficial, seis, um de maio de um sete, sete e meia, né? Os iluminati da Baviera, plural da palavra, em latim, iluminatus, o que corresponde ao termo iluminados, né? Abre e fecha aspas, no idioma de língua portuguesa, né? Adam Weissabt, né? De, é, que nasceu em mil setecentos e quarenta e oito e faleceu em mil oitocentos e iluminati, né? Adam Weissabt, ou Adam Weissabt, é, é o fundador dos iluminati da Baviera, portanto, cento e setenta e oito anos a mais que o clube Bilderberg, né? Possui, tá certo? Um total de duzentos e quarenta e seis anos, né? Mas, como já observamos anterior, e complementando, né? É, a queda de Assantam, da mulher, o primeiro homicídio, é, Nimrod, Beiritz, Babil, né? E também culminando com Nimrod, né? Em terra de Babilônia, não é? É, ele também fazia guerra, desculpem, guerra, né? Contra Elohim, contra o nosso poderoso e amado e bondoso Elohim, que coisa terrível, não é? Então, mas aí só expliquitinho, tá certo? Falamos hoje do clube Bilderberg, as treze famílias, né? Mas que também são provenientes desta ordem iluminante, é tudo atrelado, association, né? Incorporation, né? É, a OMI, antiga ordem mundial iluminante, né? Baruacen, Baruhabá, bendito seja o nome, bendito seja. Eu quero observar que a gente tem que, é, não estudar completamente, mas dar uma estudada no mal, até um determinado ponto, não é? Mas quando parte para ler o livro, da, da capa, que é a Bíblia, essa não é escritura, é Bíblia mesmo, né? De Assetem, aí para por aí, tá certo? É, Baphomets, né? Então, aí não dá, né? É perigoso, não indico que façam isso, não é? É, o livro de São Cipriano, o livro da capa preta, não é? Tá bom? Então, aí é o limite, aí já não dá, não é? É, inclusive, quando eu estava lendo um livro, também pesquisando sobre, e aí o Eterno já foi me orientando nesse sentido, não é? Que nós devemos... Até onde a gente vai estudar, não é? Até onde dá para estudar, a gente estuda, então aqui dá para estudar, gente, dá para a gente entender o que essas pessoas querem, não é? Do mal, barulho, assim, além de tudo, eu detesto, não é? É, assuntos inacabados, não é? Então, eu não vou ficar com duas partes, não é? Tem que fazer até, é, a exaustão do assunto, barulho, assim, então vamos lá, vamos dar segmento, não é? Illuminati, tá certo? É, os Illuminati, tanto é que nós aqui não, não oramos, não é? Mas antes da gente gravar, a gente faz a Tefilá, pessoal, não é assim não, tá certo? Porque sem Elohim, nada podemos fazer, barulhaseu, barulhambá, bendito seja o nome, bendito seja, porque tem muita demagogia, mas eu vou fazer aqui uma prece rápida, é, já fiz, vou fazer de novo, tá? Adelã, Yahu, Elohim, do Sevaot, soberano, Yahu, Elohim, dos exércitos, nos enchem, a Maru, a Codes, com o Espírito Santo, o Espírito Sagrado, o Sagrado Espírito Santo, o Espírito, nos enche, Am, Aruha Codes, nos enche com o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos renova, da Tua autoridade espiritual, e nos dirige, nos direciona, neste belo áudio, vídeo, e o Senhor, neste belo áudio, vídeo, estudo, em nome de Arrúha Comeno, e pelo seu sangue derramado, naquela cruz de Tamuz, sangue este, poderoso, e precioso, para nos salvar e libertar, de todos os pecados, cometidos contra a Sagrada Torá, Amém, Amém, então vamos ao início, tá certo? Desambiguação, os Illuminati, plural, da palavra em latim, Illuminatus, né, Illuminados, é um nome dado, a vários grupos secretos, tanto reais, quanto fictícios, abre e fecha aspas, não tem nada de fictício, historicamente o nome, geralmente se refere, aos Illuminati da Baviera, uma sociedade secreta, da época do iluminismo, fundada no dia 1 de maio, de 1776, os objetivos da sociedade, eram opor-se a superstição, e ao obscurantismo, a influência religiosa, sobre a vida pública, e os abusos do poder do Estado, né, a ordem do dia, escreveram em seus estatutos gerais, é colocar fim, às maquinações dos, perpetradores da injustiça, controlá-los sem dominá-los, os Illuminati, juntamente com a maçonaria, e outras sociedades secretas, foram proibidas, por um edito, do soberano, bávaro, Carlos, Teodoro, com o encorajamento da Igreja Católica, em 1784, 1785, 1787, e 1790, muitos intelectuais, influentes e políticos, progressistas, olha o termo, tá, progressistas, progressistas, progressivos, comunistas, gente, socialistas, rasgando, de esquerda, da esquerdalha, psicopata, se consideram membros, né, como Fernando de Bruce Vick, Wolfgang Butel, e o diplomata Xavier Von Swack, que era o segundo no comando da ordem, atraiu literários, como, Schohen, Wolfgang, Von Goethe, e Schohen, Goffreide, Heather, e Dux, reinantes de Gotha, e Weimar, aí vamos à história agora, origens, Adam Weichaupt, 1748 a 1830, então professor de direito canônico e filosofia prática da Universidade de Ingolstadt, era o único professor não clerical em uma instituição dirigida por nada mais, nada menos que jesuítas, tá, vão escutando os termos direitivos, jesuítas, né, uma classe altamente perigosa, né, vem da palavra, ou termo Jesus, que a gente sabe que não é o verdadeiro nome, do nosso querido mestre Messias, né, que é Iarússua, então vamos seguir, cuja ordem tinha sido dissolvida em 1773, 1773, 1773, os jesuítas de Ingolstadt, os jesuítas de Ingolstadt, no entanto, ainda mantinham algum poder na universidade, que continuaram a considerar como sua, foram feitas várias tentativas para frustrar e desacreditar o pessoal não clerical, especialmente quando o material do curso continha qualquer coisa que eles consideravam liberal ou protestante, o Eichaupt tornou-se profundamente anticlérico, resolvendo espalhar as ideias do iluminismo, né, Alf Klarang, durante um tipo de sociedade secreta de indivíduos de opiniões semelhantes, A Ordem dos Illuminati da Baviera foi fundada na noite, só podia ser a noite mesmo, né, do dia 30 de abril a 1 de maio de 1776, véspera da famosa noite de Santa Valburga, floresta, perto da cidade de Ingolstadt, no estado da Baviera, sul da Alemanha, onde um pequeno grupo de jovens criou e prometeu cumprir os fins da sociedade. Entre aqueles que estavam naquela noite, sabe-se apenas a identidade de três, Adam Weishaupt, Max Merz e Anton von Massenhausen. O fato de que não se sabe exatamente quem estava presente naquela noite, foi a causa de, ou da especulação sobre o número de pessoas que criaram a ordem. Alguns dizem que eram apenas quatro, e outros argumentam que foram treze. Após a fundação, Adam Weishaupt se proclamou a si mesmo o nome simbólico de Spartacus. Atraiu seus primeiros seguidores um estudante de Munique, chamado Franz Xavier von Zauk, e um barão protestante de Hanover, chamado Adolf von Gneiss, Frater Philon, da sociedade cobra, que já havia sido iniciado na maçonaria e posteriormente desenvolveu o rito dos Illuminati na Baviera, junto com Weishaupt, a quem foi introduzido na loja de Munique, Theodor von Gutenhardt. Gente, eu quero dizer aqui que o meu rabino, já falava, está certo, de Weishaupt, falava negativamente, dizendo que a maçonaria começou, como realmente começou errado. Já falei em vídeos anteriores. Graças às habilidades de von Gneiss, que era de origem protestante, diga-se de passagem. Os Illuminati rapidamente se espalharam pela Alemanha, Áustria, Hungria, Suíça, França, Itália e outras partes da Europa, e afiliando personagens como Herder, Damazos, Igoet, Abares, Cagliostro, o Conde de Mirabel Leônidas e o lendário alquimista Conde de São Germano. Existe até uma tese que se consegue, através da alquimia, se transformar pedra em ouro. Pula essa aí, que isso é um outro assunto. Entre outros, alguns nobres, como o Duque de Seix, Weimar, e da Seix, Götter, os príncipes Ferdinando de Brunswick e Carl de Ries, Conde de Stolberg e o barão Carl Theodor von Dalberg também figuraram dentro da Iniciação Iluminada. Abre fecha aspas, incentivado pelo sucesso em conseguir recrutar um grande número de pensadores, filósofos, artistas, políticos, banqueiros, analistas, etc. Adam Weissal tomou a decisão de juntar-se à maçonaria por meio de von Knais e ordenou a infiltração e dominação da mesma. Gente, olha, eu quero observar aqui. E ordenou a infiltração e dominação da mesma. Eu já falei, que eles estão comprando as lojas maçônicas tradicionais e dominando. Não é de agora não, já faz tempo. Se não vejamos, em 16 de julho de 1782, numa reunião da maçonaria continental realizada pelo convento de Weihelmsbett, os iluminados tentaram unificar e controlar sobre sua autoridade todos os ramos da maçonaria. embora tenham conseguido se infiltrar nas lojas em toda a Europa. A grande loja da Inglaterra, a grande Oriente de França, olha só, a grande Oriente de França e os iluminados teosófos de Swedenborg decidiram não apoiar os planos de Weissau, contrariando assim algumas das ambições da ordem. Devido ao fracasso do movimento, von Knais renunciou pensando que seria inútil continuar com os planos e foi para Bremen, onde passou os seus últimos anos. Entretanto, Weissau recebia a ofensiva dos maçons da Inglaterra e dos martinistas, né, do Martinho Lutero, né, a quem denunciou em seus escritos, argumentando que a grande loja de Londres em si foi criada em 1717 por pastores protestantes. Olha só, gente, nós já falamos aqui que o Martinho Lutero, o João Walcliffe, né, e outros, né, para não serem mortos, fizeram um pacto, né, com a sociedade secreta, ninguém acredita, que não foram iniciados na maçonaria, isto é, que foi fundada por profanos sem documentos válidos ou provas. Trajetória. Os Illuminati da Baviera foram o movimento de curta duração de auto-intitulados livre-pensadores, né, o ramo mais radical do iluminismo e cujos, ou a cujos seguidores foi atribuído o nome de Illuminati, mas que a si mesmo chamavam de perfexibilistas ou perfeccionistas, foi fundado a 1º de maio de 1776 pelo professor de lei canônica Adam Weishaupt de 1748 a 1830 e pelo maçom barão Adolf von Neis na cidade de Ilgostad, né, Baviera, atual Alemanha, o grupo foi criado com o nome de antigos, olha só, o grupo foi criado com o nome de antigos e iluminados, é por isso que eu coloquei aqui, a OMI, antiga ordem mundial iluminati, né, o grupo foi criado com o nome de antigos e iluminados, profetas da Baviera, né, ancient and illuminate search of Baviera, AISB, ou ordem dos perfeitos, mas tem sido chamado de ordem iluminati, a ordem dos iluminati e os iluminados bávaros, na Baviera, onde o eleitor Maximiliano José III, de Wittelsbach, foi sucedido em 1777, pelo seu herdeiro, né, Karl Theodor, a organização não durou muito até ser suprimida pela polícia sobre acusações de conspiração. Em 1784, o governo bávaro baniu todas as sociedades secretas, incluindo os iluminati e os mações. Antes sobrou até por mações, né, vamos lá, pula essa aí, a estrutura dos iluminati desmoronou logo, mas, enquanto existiam alguns intelectuais influentes, se contaram entre os seus membros, eles eram recrutados principalmente dentre os mações e as mações, juravam obediência a seus superiores e estavam divididos em três classes principais. A primeira, conhecida como berçário, compreendia os graus ascendentes ou ofícios de preparação, noviciado, minerval e iluminatis menor. A segunda, conhecida como a maçonaria, consistia dos graus ascendentes de iluminatos major, né, ou mahor, iluminados maiores, né, e chega até o trigésimo terceiro grau, o grau trinta e três, né, e iluminatos dirigentes, esse último, algumas vezes, chamado de cavaleiro escocês, gente, é, ó, cavaleiro escocês, então, é um lema escocês, da ordem ao caos, tá, ou seja, é, desculpem, do caos à ordem, mas que ordem é essa, né, a antiga ordem mundial, a antiga ordem mundial, iluminati, né, do caos à ordem, da baderna, então, estamos caminhando para isto, para a baderna generalizada, não é, como podemos ver aqui em Brasil, ok, sexo má, só vamos até aí, por causa da turma da tesoura, a terceira designada de mistérios estava subdividida nos graus de mistérios menores, presbítero e regente, e mistérios maiores, magos e rex, relações com as lojas maçônicas foram estabelecidas em Munique, eh, Frisinga, em 1780, a ordem tinha ramos na maior parte dos países europeus, mas o número total de membros parece nunca ter sido superior a dois mil durante o período de dez anos, o esquema teve a sua atração para os literatos como Goethe e Herner e mesmo para os duques reinantes de Gota e Weimar, né, rupturas, né, internas, né, essa palavra tem ordem também, ruptura, não é porque estão causando rupturas entre os poderes aqui em Brasil, né, entre os poderes judiciário, executivo e legislativo, né, e geralmente quando isso ocorre cabe um tipo de intervenção, né, Baruacel, é assim que existe uma intervenção, né, federal ou militar quando há essa ruptura dos poderes, né, a quebra do respeito, né, e do decoro parlamentar, etc, etc, então, rupturas internas precederam o desmoronamento da organização que foi efetivado por um é dito do governo bávaro de 1785, a ordem foi, abre e fecha aspas, encerrada em 1788, iluminati modernos, pouca evidência pode ser encontrada para apoiar a hipótese de que o grupo de Weisshaupt tenha sobrevivido até o século XIX, contudo, diversos grupos têm usado a fama dos iluminati desde então para criar seus próprios ritos, alegando serem os iluminati, incluindo a orto, é, a ordo iluminatorum, é porque são alguns nomes alemães, é difícil, difícil pronúncia, vamos seguir, bom, pelo menos para mim, para um alemão não é, cultura popular, teoria da conspiração, conspiração iluminati, nem a chamada nova ordem mundial, que de nova não tem nada, né, como já falamos, teoria conspiratória, iluminati, né, nova ordem mundial é outra coisa, a qual o Brasil é o líder da BRICS, né, como temos também o nosso canal, representando o quinto império mundial, não é, aqui já a gente vai fugir do assunto, vamos voltar para cá, os iluminatos não sobreviveram muito tempo a sua, é, supressão na Baviera e seus traços e tramas adicionais na obra de Bach-Wellson devem ser considerados como invenção dos escritores, escritores como Mike Deese, David Icke, né, bem conhecido esse David Icke, Ryan Burke, e Jury Lina e Morgan Greiker, além de outros, têm argumentado que os iluminati da Baviera sobreviveram possivelmente até hoje, muitas destas teorias propõem que os eventos mundiais estão a ser controlados e manipulados por uma sociedade secreta que se autodenomina iluminati, os teóricos afirmam que muitas pessoas notáveis foram e são membros dos iluminati, incluindo Winston Kirkel, que teria alertado a respeito da organização, a família Bush, Barack Obama, olha, esse aí nem fala, viu, tal do Obama, olha, pula essa, a família Rockside, a família Rockside, a família Rockefeller, do cinema hollywoodiano, incluindo David Rockefeller, e Zbigniew Berezinski, entre outros, muitas teorias de conspiração propõem que os eventos mundiais estão sendo controlados e manipulados por uma sociedade secreta, chamando-se os iluminati, os teóricos da conspiração alegam que muitas pessoas notáveis eram ou são membros dos iluminati, presidentes dos Estados Unidos, são um alvo comum para tais afirmações. Outros teóricos afirmam que uma variedade de eventos históricos foram orquestrados pelos iluminati desde a revolução francesa, batalha de Walter Lowe, onde foi decisivo ali, evitando domínio do mundo, ali na batalha de Walter Lowe, o assassino e até um suposto plano comunista para acelerar a nova ordem mundial, infiltrando-se na indústria cinematográfica de Hollywood, como já falamos, Rockefellers, desde o final do século 18 até meados do século 20, muitos teóricos têm especulado que os iluminati sobreviveram à sua supressão por causa de sua infiltração e se tornaram célebre por históricos, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, as Guerras Mundiais e os ataques de 11 de setembro de 2001 das Torres Gêmeas, gente, isso aqui não é teoria de conspiração, isso é prática de conspiração, os aquisitores, os aquisitores é o nome genérico dado a suposto grupos dissidentes que surgiram com a atuação dos iluminatis em Brasil, sua origem está quase sempre relacionada à renúncia de Jânio Quadros, o presidente que renunciou por não aguentar o peso das forças terríveis, forças ocultas e a instauração do regime militar em 1964, 1964, o nome aquisitores é uma referência à prosperidade financeira e à atuação de seus membros na economia do país, especialmente na região de São Bé do Campo, no ABC Paulista, durante a próspera década de 1970, movimento metalúrgico e na posterior eleição do presidente Lula, eita, pula essa, ver também despotismo esclarecido em maçonaria, então é quando a gente entra nas referências, gente, nós tivemos aqui, tá certo, até o momento as partes 1, 2 e 3, seguramente vamos ter a quarta, né, porque é muito demorado e não tem condições de fazer num vídeo só, tá certo, não tem condições, nenhuma, não sei mesmo se terei condições de fazer em mais um, né, eu espero que sim, tá bom, então estou aqui me despedindo, né, com uma benção particular, o soberano e a velorim dos exércitos, continue abençoando poderosamente a cada um da live, a cada um deste belo que está acompanhando este belo áudio-vídeo, o senhor, né, bem como as suas respectivas famílias, familiares, amigos e vizinhos, em nome de Arrúcio Amelo, e pelo seu sangue derramado naquela cruz de Tamuz, sanguiste poderoso e precioso para nos salvar e libertar de todos os pecados cometidos contra a Sagrada Torá Amelo. Então, agora no próximo capítulo, né, que será o capítulo 4, em nome de Arrúcio Amelo, nós iremos entender o Iluminati nas teorias de conspiração, que é bastante interessante, não deixem de acompanhar, tá bom? Então, a todos, né, Shalom Aleihim, a Shalom seja convosco, Shalom Leculham, Shalom a todos, né, a Shalom Iyahu, a Shalom de Iyahu, Shalom, Shalom, Tchau, Tchau, Shalom, Shalom.